Um abraço para todo mundo, para todos, para toda a equipe da administração regional de Ceilândia. Obrigado, viu? Olha só, o administrador de Ceilândia é isso mesmo, né? É a Lidelson, é isso mesmo? O administrador? Quero mandar um beijo para ele e para toda a equipe da administração da Ceilândia. Obrigado pela presença e por esse trabalho maravilhoso. Ó, vamos fazer um ensaio aqui geral.